A imagem que bombou hoje nas redes sociais durante o atendimento a um morador de rua em Campo Mourão, a Belinha não saiu de perto do dono não, hein? O homem tinha machucado a cabeça e precisou ser levado de ambulância para a unidade de pronto atendimento. Depois de sair da ambulância, ela ficou esperando do lado de fora da UPA. Olha só que graça! O homem continua internado e não corre risco de morrer. A Belinha, essa cachorrinha fiel, passou o dia na frente da UPA, ganhou comida e água dos funcionários. Que gracinha, hein? A gente tem muito...